Grande problema aí na igreja brasileira, né, que longe de mim aqui falar, mas já que vamos falar, vamos falar, né, que é os desigrejados, o pastor falou ali, e eu vejo agora uma liderança antiga aí de igreja, que agora tá falando um pouco dessa forma aí, dizendo que não precisa mais de igreja, que é o Caio Fábio. Caio Fábio é entendido, cara, eu gosto de ouvir ele, ele é bom, 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 fala das ovelhas, dos lobinhos, mas de com força, mas ele direciona, eu posso estar até equivocado, mas o que eu vejo nele, ele direciona a galera pra fora, entendeu, pra sair da igreja, aí eu também não concordo muito não, eu queria saber da sua opinião, pastor, porque existe uma igreja saudável, eu creio que existe uma igreja saudável, né, pastor? Lógico. E ele tem direcionado a galera pra não estar no ambiente, o que o senhor acha dessa? Só, a questão da igreja saudável, eu acho que as igrejas saudáveis, de maneira mais comum, elas não fazem parte das corporações. Quando eu falo corporações aqui é de uma maneira, eu tomo cuidado pra não ser taxativo, mas acaba sendo, né, mas é irônico mesmo, virou corporação, é mais importante o meu tamanho do que a minha saúde. Verdade. E sem contar a cota, né? É, a empresa, a meta. Exatamente, esse dia eu postei um vídeo sobre, não sei se vocês viram um vídeo de um detento, deve ser nos Estados Unidos, batizando outro, eu postei um vídeo reagindo, eu falei assim, ó, esse cara aqui talvez ele não faz parte de uma convenção grande não, e nem vai ter, né, mas isso aqui é fazer a obra, isso aqui é, é aquele que foi batizado, né? É, isso aí. Falei assim, as convenções, eu sou a favor, desde que ela facilite a pregação do evangelho. A verdade é que as corporações, as grandes convenções, não todas, mas algumas e talvez as mais importantes, elas estão se importando mais em mostrar quem é maior, né, que eu sou maior do que a outra, que a gente, né, que a, enfim. Então, na minha opinião, as igrejas saudáveis, de maneira mais comum, elas não estão, elas não fazem parte da corporação, porque elas não estão preocupadas só em, elas crescem, porque são saudáveis, todo lugar saudável vai ser procurado. Todo lugar, eles são, querendo ou não, é só questão de tempo, as pessoas vão procurar lugar saudável. É, então é isso. Agora, sobre o Caio Fábio, é assim, tem pastores e tem o Caio Fábio, né? É. Porque esse cara aí, eu acho que ele é uma referência, ainda é uma referência, não é à toa, né? Esse cara já foi o maior teólogo do Brasil, e hoje é um dos, com certeza é. E eu acho que é uma questão, a história dele é bastante delicada, né? Triste, uma ruptura com o resto da igreja e tal. Eu acho que a questão do Caio Fábio é muito pessoal, assim, eu acho que ele tem muitas feridas que não foram tratadas e faz ele, de alguma maneira, se revoltar contra a igreja. Não sei se eu diria se rebelar, não, mas se revoltar de fato, tanto é que ele faz graves acusações contra lideranças também, né? Um tempo atrás ele falou lá de, abertamente no Instagram dele lá de que viu um mandando matar o outro para assumir igreja, de milhares de pessoas. Então, assim, sobre a questão do Caio Fábio especificamente, o Caio Fábio, eu acho que o Caio Fábio é uma questão pessoal. Ele tem coisas que não foi tratado nele, ele pegou uma birra e mudou. Eu acho que ele é um monstro, sim. Sim, sim, teólogicamente, sabe muito. Agora, tem muita coisa que eu não pego também, porque ele também vai para uma linha, né? É óbvio, né? É verdade. É examinar o que é bom e reter o que é bom, né? Aliás, é examinar tudo e reter o que é bom, mas ele é um monstro. Ponto. O Caio Fábio. Agora, dos pastores que falam de desigrejado, eu acho que ele é... Esse pastor, não sei, é uma teologia que não é bíblica na minha visão, não concordo com a questão... Quando eu citei, por exemplo, o desigrejado, eu acho que existe uma galera que tem um motivo de não conseguir estar num lugar ou achar um lugar. Então, por isso, ou ele, cara, ainda mais com a culto online e tal, aí ele vai aprendendo a cultuar em casa, né? É, aí... Enfim, agora, essa questão de você passar pano ou de você, de alguma maneira, dizer que estar desigrejado é uma coisa comum, faz parte, eu não concordo, eu não vejo Bíblia nisso. Se a gente for ver na Bíblia, todas as grandes vitórias do povo de Israel ou da igreja, foi junto, foi junção, né? Pedro foi liberto com a igreja orando junto, né? O povo marchando junto, né? Sempre junto. Não tem vitória sozinho, a não ser específicos casos que o senhor trata com uma pessoa que é muito isolada. Então, a comunhão, o ajuntamento dos santos, o ajuntamento do povo de Deus, ele é princípio bíblico, ele é um princípio. Base é lá, né? É juntado. Então, assim, eu vejo isso como uma teoria frágil. Só que também, aí vai entrar pra questão de alguns líderes que querem chamar a atenção, né? Porque quando ele favorece isso, de alguma maneira, ele vai pra uma massa que ele... A massa por si só se revolta contra a igreja de um modo geral, ele vem com um discurso que essa galera gosta. Poxa, esse pastor é legal, hein, meu? Legal, show de bola isso aí. Esse negócio de não ser obrigado. Isso. E ninguém é, de fato. Mas esse negócio de poder ficar na minha casa, isso aí me agrada. Pô, vou na igreja dele, entendeu? Então, tipo assim, tem gente que faz porque sabe que vai atrair, né? E os cultos dessas pessoas geralmente é cheio. Não tem muito membro. Isso aí. Mas é cheio. A rotatividade é grande. Depois do culto é uma hora e meia para os votos, para as ofertas e tal. É mais bem. Forte Brasil. Fala aí, pastor.